Olha, na cidade de Tibau, o homem foi preso portando uma arma de fogo e também ele estava com droga. A prisão foi feita por policiais da ROCAM. A ROCAM, do segundo batalhão, estava em patrulhamento em Tibau e conseguiu prender um homem que estava de posse de um revólver calibre .38 e algumas petecas de maconha. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil da cidade de Tibau e lá foi lavrado o autoinflagrante do suspeito por porte ilegal de arma de fogo. E também ele vai responder por consumo de entorpecente, já que foi encontrado com ele uma quantidade de droga. Esse trabalho feito pela ROCAM na cidade de Tibau faz parte do patrulhamento ostensivo dos militares naquela região com o intuito de coibir ações delitivas como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e também retirar de circulação foragidos da justiça. Nessa ocorrência, que foi para a Polícia Civil da cidade de Tibau, foi registrado todo o procedimento e o homem que foi preso em flagrante vai responder por esse crime em liberdade por ter pago uma fiança estipulada pela autoridade policial. Agora, o procedimento fica a cargo do judiciário e ele vai responder em liberdade. Nossa equipe conversou com o sargento Hélio, comandante da ROCAM. Ele relata essa ocorrência e as ações desenvolvidas pela ROCAM do 2º Batalhão de Polícia Militar. Nesse final de semana, a ROCAM esteve presente na cidade de Tibau, reforçando o policiamento de lá devido aos festejos do São João daquela cidade. E na oportunidade ontem, no dia de ontem, o pessoal em patrulhamento foi informado pelos seguranças do evento que estava acontecendo, que uma pessoa teria chegado lá, entrado em atrito verbal com os mesmos e apresentado uma arma de fogo, mostrado uma arma de fogo para os seguranças. Então, depois dessas informações, foi passado o tipo de carro que ele se encontrava e o pessoal da ROCAM iniciou diligências no sentido de localizar esse veículo e verificar a situação, se realmente esse elemento estaria armado. E, na oportunidade, conseguiram visualizar o carro e, quando procederam com a abordagem, foi localizado, mesmo se encontrava de posse de um revólver. E, na revista, dentro do seu veículo, foi encontrado um vidro com uma substância, possivelmente, loló, além de, acho que, três porções de cocaína também. Olha, todo o procedimento aí, por parte da ROCAM, foi para a Polícia Civil Latibal, porque, agora, lá em Tibal, tem plantão, né? Então, não foi preciso vir para Mossoró. Isso é bom, porque aí já resolve tudo na mesma cidade, onde aconteceu o crime e onde a situação foi registrada flagrante. E aí, vamos lá, 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 vamos lá